Olá, eu sou Jeremias Gomes, este é o Ideias e Debates. A pandemia do novo coronavírus colocou milhões de alunos em frente a computadores e celulares na tentativa de manter a atividade escolar. E outros tantos milhões sequer têm um dispositivo para acessar a internet. A volta às aulas no ano que vem, em 2021, além do desafio de recuperar o ano perdido, deve aos poucos encarar as tecnologias que estão transformando a sociedade. Tudo bem que o desafio é mundial. A gente pode dizer, olha, o problema que enfrentamos no Brasil, o mundo inteiro também enfrenta. Só que no Brasil, claro, a gente tem que fazer muita lição de casa. Atualmente, menos de 25% das crianças estão matriculadas nas creches espalhadas pelo Brasil. E quase 40% dos alunos não têm computador ou tablet nas escolas públicas, segundo uma pesquisa do CETIC. Antes da epidemia, na avaliação do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil caiu, já naquele tempo, no ranking mundial de ciências e matemáticas e empacou em leitura. O que dizem os especialistas e os pesquisadores? É o que a gente vai saber agora no nosso programa. Eu convidei a Brasilina Passarelli, que é professora titular pela ECA-USP, a Escola de Comunicações e Artes, da qual ela é vice-diretora. Ela é também vice-presidente da Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica, coordenadora científica do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação, Escola do Futuro, USP. Muito obrigado, Brasilina, pela sua participação. Prazer. Brasilina, eu já também vou passar agora para os nossos outros dois convidados, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque eles têm um trabalho muito forte junto a organizações da sociedade civil e um trabalho voltado à educação também. Eles são do Instituto Renovo. Apresentar primeiro o Paulo de Souza, Oliveira Júnior. Ele é presidente do Instituto Renovo, é engenheiro, formado pela USP. Foi presidente da Brain Brasil Investimentos e Negócios, desde a sua fundação até 2013. E diretor executivo da BMIF Bovespa, até 2010. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E também do Instituto Renovo, o Mário Barbosa, que possibilitou também essa entrevista. Ele é administrador com formação na área de marketing, foi diretor da Agência de Propaganda e da Sociedade Bíblica Internacional. E hoje é diretor executivo do Instituto Renovo. Prazer em tê-lo novamente com a gente, Mário. Olá, prazer estar com vocês. Olá, Brasilina. Prazer estar com você, Paulo. Muito bem. Vocês sabem que quando a gente fala de educação, eu estava lendo alguma coisa no final de semana e me deparei com uma questão que eu achei interessante, né? A educação é assim, tem perguntas fáceis para respostas bem difíceis, né? Eu tenho várias perguntas fáceis para vocês, eu espero que a resposta de vocês não sejam tão complexas. Eu vou começar com os colegas do Instituto Renovo. Eu queria que vocês falassem primeiro o que é o Instituto Renovo, que forma que vocês estão trabalhando na área da educação, para depois a gente falar um pouquinho dos desafios que a pandemia está nos trazendo e também as novas tecnologias. Por favor, Paulo. Muito bem. O Instituto Renovo é uma ONG, né? Uma Associação Sem Fins Comerciais, que foi criada já há mais de 40 anos, pensando em cidadania e família. Há 25, para 30 anos atrás, nós começamos a pensar na educação, porque era a educação para os nossos filhos. Então, era um grupo de pessoas, até hoje ele tem esse papel de juntar gestores, pessoas que estão de vários ramos de atividade e que se reúnem para poder ajudar um projeto. Esse princípio de juntar gestores para fazer um projeto é o princípio do que o mercado financeiro conhece como private equity. Então, você junta gente que tem expertise em dinheiro, expertise em tecnologia, expertise em um aspecto específico daquela atividade e vê se melhora algo, né? No caso do Instituto Renovo, no caso do terceiro setor, nós ajudamos as ONGs. Então, como é que a gente pode pegar uma organização que tem lá um foco muito interessante, mas talvez não tenha uma boa performance, e melhorar essa performance, torná-la mais produtiva? Como nós estávamos pensando nos nossos filhos, nós montamos uma escola, uma escola privada, que chama CRE, Centro Renovo de Educação. E a partir disso, então, já são quase 30 anos de experiência em ver como que a gente melhora a qualidade da educação. Isso tudo resultou há quatro anos atrás, num projeto chamado EPI, Educação para Integridade, que tenta apoiar o ensino público, que é onde está o grande drama da educação no Brasil, né? A escola pública, a melhorar a qualidade do ensino. E nós estamos, então, desenvolvendo esse projeto já há quatro anos. Eu vou passar um pouquinho aqui para a Brasilina. Brasilina, a gente já falou aqui de tecnologia, e quando o assunto é a comunicação e a tecnologia, a palavra é sempre sua, né? Queria que você falasse um pouco também sobre a sua área de atuação e de pesquisa no Nasse, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Novas Tecnologias de Comunicação. Então, a Escola do Futuro não é uma escola, né? É um núcleo de apoio à pesquisa, que desde 1989, então lá se vão 32 anos, né? 31 anos, nós trabalhamos com um conjunto de diferentes pesquisadores vindo de diferentes áreas do conhecimento, tentando entender as profundas mudanças que desde os anos, o final dos anos 80, nós acreditamos, isso é pré-internet, né? Nós acreditávamos que as tecnologias trariam para a ecologia da sala de aula, né? Então, o ensinar e o aprender, desde antes da internet, desde a multimídia e do hipertexto, nós acreditávamos que fariam uma revolução em função de ser novas linguagens, né? Com novas lógicas, novas semânticas, você sai daquela narrativa linear do livro, de 500 anos, desde Gutenberg, e retoma a possibilidade do hipertexto, ela traz, ela resgata, né? A oralidade. Então, a ideia de que você pode trabalhar com a informação por links e conexões totalmente diferentes daquela conexão linear, não parece, mas é uma ruptura muito grande nessa lógica tradicional, da qual nós estávamos todos formatados, né? Então, isso é um, digamos assim, do DNA, né? Lá atrás, eu estava no meu doutorado nessa época, né? O fundador foi o professor Lito, aqui da Universidade de São Paulo, e o professor Formiga, da UNB, né? E, então, desde esse começo, a Escola do Futuro trabalha sempre em duas vertentes principais. Uma é mais teórica de estudar esses impactos, está conectado com pesquisadores nacionais e internacionais, tentando entender, não é isso? Que caminhos, que rumos essas novas tecnologias de comunicação e de informação trazem, tanto para a educação formal como para a educação aberta e para a vida, como a gente costuma chamar, né? Como também realizar projetos de pesquisação, como a gente diz, né? Fazer intervenção na realidade escolar com professores e com alunos e sentir o quanto isso transforma, né? Transforma essa nova ecologia do ensinar e do aprender. E nós temos feito isso em projetos inovadores, né? E pretendemos poder continuar fazendo, quem sabe futuramente, inclusive, com o próprio Instituto, né? O Renova, que me parece que poderia ser ações, assim, muito interessantes de estarem juntas. Então, por exemplo, o que nós fizemos durante sete anos, nós criamos a primeira comunidade virtual de aprendizagem e de prática para as escolas públicas do Estado de São Paulo. fizemos uma parceria com a Secretaria do Estado da Educação de 2001 a 2007, né? Nós fizemos vários projetos de comunidades virtuais de produção. Nós trabalhamos muito com a ideia de que o professor precisa ser um novo ator dentro da sala de aula, né? Então, ele tem que propiciar, estimular a curiosidade e propiciar que os alunos produzam os seus conhecimentos em novas linguagens, em novas formas. E ele também. Então, nós nunca acreditamos que nós deveríamos, por exemplo, ter uma grade do tipo como você ensina física, como você ensina matemática. Porque nós não somos especialistas nisso, nós somos comunicadores, não é isso? Nós entendemos de informação, de comunicação, eu não posso ensinar matemática para o engenheiro. Agora, talvez eu possa mostrar que uma nova forma, uma equação, pode ter diferentes formas de ser representada, não é? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi alguns símbolos da engenharia, eu falei, nossa, mas essa cobrinha aqui, ela está fazendo o quê? Não, isso não é bem assim. Não é bem uma cobrinha. Então, é a ideia de que nós somos seres que trabalhamos com símbolos, né? O tempo todo. Então, como é que a gente cria linguagens onde esses símbolos possam ser melhor compreendidos por todos, né? Então, nós temos aí uma esteira de projetos inovadores desenvolvidos. Durante 17 anos, no âmbito da educação aberta, nós fomos o braço parceiro do Programa de Inclusão Digital Acesso a São Paulo, não é isso? Que a gente tem um orgulho muito grande de ter trabalhado, de ter ajudado a desenvolver e o Acesso foi durante muito tempo, de 2000 a 2017, o maior programa de inclusão digital na América Latina, ganhando vários prêmios, internacionais, inclusive. E é que agora a gente já está num outro momento, eu diria, né? Inclusive, em vários artigos meus, eu tenho trabalhado isso, que nós estamos hoje, do meu ponto de vista, na terceira onda, né? A primeira onda no lançamento da internet, a gente estava aprendendo a se conectar e a grande plataforma era usar e-mail, né? Se a gente lembrar lá nos anos 90, na Web 1.0. Depois, a partir dos anos 2000, com a Web 2.0, a banda começou a ficar melhor e a gente começou, então, além de usar e-mail, começamos a abusar de vídeos, surgem as redes sociais, então surge essa nova forma de poder se expressar de maneira multimídica, digamos assim, na sua plenitude. e, a partir dos meados aí, de 2012, 2013 em diante, nós já estamos, nós estamos vivendo o que eu chamo do embricamento da internet e das coisas, big data e inteligência artificial. E eu acho que isso vai aprofundar as mudanças na ecologia do ensinar e do aprender. Eu vou fazer um ciclo aqui, eu queria que vocês, pegando um pouquinho o gancho que você falou, Mário, essa pergunta seria mais para a própria professora, mas eu queria a opinião de todos vocês e eu volto nela. Por que a gente não consegue transpor todo esse estudo, por exemplo, que a Escola do Futuro faz já há 30 anos, mostrando como essa realidade virtual influencia a tecnologia na sala de aula? Nós tivemos durante a pandemia, Mário, eu entrevistei vários secretários de educação e, assim, um que tem uma cidade mais rica, ele fala, não, aqui a gente usa o Google Classroom, a gente tem um sistema próprio, como São Caetano. Aí você pega uma cidadezinha pequenininha, sei lá, Montemor, né, fala, a gente tem aqui Facebook no muito WhatsApp, né. Eu conversando com a Maria Luiz Ciccarraturi, que foi ex-presidente da Universo, ela falou, Jeremias, a gente já teve programas no Brasil, um computador por aluno, a gente tem plataformas que hoje foram um pouco deixadas de lado para unificar esses sistemas. E por que a gente não consegue fazer políticas de Estado e não de governo para que a gente enfrente não só a pandemia, mas essa tecnologia com tantas novidades que não chega lá na ponta, Mário? Essa é uma pergunta fácil e com resposta difícil, hein? É, na verdade, na verdade, se tem algo de positivo nisso tudo da pandemia, que é uma tragédia, que é uma tragédia que se abate sobre o mundo, não só sobre o nosso país, foi esse salto, essa obrigatoriedade da educação dar esse salto em direção à tecnologia, né. Eu posso dizer, nós que, porque o Instituto é uma entidade mantenedora de duas escolas, nós fomos pegos de calças curtas e olha que as nossas escolas já vinham mirando a tecnologia já há algum tempo, ou seja, nós fomos imersos de uma maneira violenta, exatamente violenta, essa é a palavra, na tecnologia. E aí as escolas, não só as nossas, porque hoje, por exemplo, eu participo de grupos, de diversas escolas, grupos de 200, 300 escolas, que tiveram, sentiram a mesma pancada. Caramba, a gente vem, a gente vem tateando nos estudos de como transpor ou de como fazer o ensino híbrido e etc, 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 levando mais tecnologia ou utilizando melhor as tecnologias e tudo mais. E a escola, vou dizer ainda, tanto a escola pública quanto a escola privada, dependendo do estágio, elas foram um pouco preguiçosas com relação a isso. e como nós agora fomos obrigados, nós estamos imersos. E aí o pessoal saiu correndo atrás dessas tecnologias. Então, eu acho que é o grande momento do seu núcleo, Brasilina, trazer o que você tem de estudos para essas escolas. E quando você colocou no Instituto, sim, nós temos condição de fazer essa ponte entre o seu núcleo de estudos e muitas outras escolas, porque a gente tem contato com elas, a gente tem trabalhado junto com elas, tem trazido algumas soluções delas para as nossas escolas e levado das nossas escolas para elas. Então, eu acho que esse é o grande momento. A tua pergunta foi por que não utilizavam antes? Eu acho que as escolas estavam tateando cada uma na sua e agora não. Agora todos nós estamos imersos, né? Abriu-se um leque enorme na educação, um leque enorme. Só para vocês terem uma ideia, nós temos alunos das nossas escolas que durante a pandemia resolvem, os pais resolveram viajar e eu tenho aluno em Recife tendo aula na minha escola, eu tenho aluno no Mato Grosso tendo aula, aluno no interior, porque foram passar a pandemia nesses lugares, foram passar esse período de quarentena lá, e estão tendo aula normalmente e estão matriculados nas nossas escolas e aí vai. Então, para a educação, abriu-se um leque de possibilidades enormes, leque que provavelmente você brasileiro já teve vislumbrado lá atrás, mas que precisava desse chacoalhão aí para que as escolas mergulhassem nisso. Paulo, eu queria que fique à vontade também para as suas impressões sobre essa minha pergunta e eu queria já emendar para vocês a questão do seguinte, a gente está fazendo a gravação desse programa em setembro de 2020, na data em que se retoma as aulas presenciais em São Paulo, pelo menos parcialmente para recuperação, enfim, e também recém aprovado no Senado o Fundeb, e eu estava lendo sobre o Plano Nacional de Educação e que tem uma meta de estabelecer até 2024 um investimento de 7% do PIB em educação. Eu queria a impressão de vocês também sobre isso, porque assim, falar em tecnologia num país que muitos alunos sequer têm ou acesso à internet ou, acabei de dar um dado no início do programa, 40% das escolas do Brasil não têm acesso, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre um pouquinho da importância do investimento, do Plano Nacional de Educação, se no plano foi abrangido essa questão também brasilina, porque se fala da valorização dos professores e tudo mais, eu não sei se a gente esqueceu um pouco essa questão da tecnologia para o futuro, começando pelo Paulo, por favor. É, bom, você falou várias coisas aqui, resgatando a pergunta anterior que você estava falando de tecnologia, e aí é até interessante porque minha mãe é educadora, minha mãe fez faculdade de educação da USP, quando eu era criança, e ela fez assim, ela estudou na escola normal, como se fazia antigamente, com 18 anos ela estava dando aula no Vale do Ribeira, e aí já como professora e diretora aqui em São Paulo, ela foi fazer a faculdade de educação quando todos tinham que revalidar o chamado ensino normal para a faculdade. Então, eu era criança, eu lembro de ir lá brincar nos jardins da faculdade de educação, e quando começou também a escola do futuro, mais para frente, e nessa época eu lembro que eu ouvia falar de escola do futuro nos Estados Unidos, o movimento começou lá pensando em tecnologia, e naquela época, década de 70 para 80, educação do futuro era uma educação de todo mundo ia estar sem professor, ia estar sentado numa baia com um computador, um fósforo verde na frente, falando de tecnologia e inovação. em Ohio, fizeram isso, várias experiências americanas que deram absolutamente errado de passagem, que é pensar que a tecnologia ia substituir um robô, Jetsons, ia ter um robô ensinando a criança a aprender, e isso não existe, a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio. Então, o livro, na minha época de aluno, eu estudava em livro, depois veio as apostilas, os sistemas de ensino, que tem inclusive um lado negativo nisso, porque eles acabam tirando do professor aquilo que a professora agora falou com muita propriedade, que é o professor-autor. O professor precisa fazer a sua aula, o professor é quem conhece o aluno, ele é que conhece a sua realidade, ele tem que ter tempo e capacidade de preparar uma aula que adequa tanto o momento quanto a condição da classe e a tecnologia hoje ela está chegando nesse nível. Então, nós vemos que existe um momento em que você consegue individualizar com a tecnologia o atendimento ao aluno. E aí, eu concordo tudo com o que o Mário disse, a educação como um todo, eu sou como profissional no mercado financeiro, como você leu aí no começo, eu fui de me empreender a bolsa e eu invisto em aceleração de startups, então eu sou uma aceleradora. E a área de educação é uma das áreas que menos foi alterada, é uma das últimas áreas que não sofreram essa desruptura, essa desintermediação que passou pelo sistema hotéis, bancos, tudo que você possa pensar nos setores da economia, estão já desintermediados. A educação continua sendo um professor, uma lousa com giz, alunos numa carteira. e essa pandemia ela trouxe essa velocidade da transformação ao que estava acontecendo lentamente, mas que nos últimos cinco meses avançamos cinco anos. Então, para fechar aquela pergunta lá, eu acho que a tecnologia agora, ela entra como uma ferramenta de democratização desse ensino e como uma capacitação para que o aluno tenha acesso àquilo que ele jamais teria acesso antes, morando, por exemplo, no interior, no município, 5.500 municípios são 700 do Brasil, arredondando, nos 5.700 você tem a maioria esmagadora deles com o ensino fundamental que é uma obrigação do município e não do estado ou da união sem a condição de acesso. E agora você tem com tecnologia uma biblioteca que está lá dentro e um sistema de ensino que pode estar a serviço do professor e não um professor a serviço de um sistema de ensino. Para mim, essa é a grande mudança. E na segunda parte da sua questão aí, o problema do Brasil não é dinheiro. É óbvio que sempre é possível aplicar mais dinheiro, mas quando você vê em aspectos nominais e em aspectos relativos, o Brasil ele é muito bem colocado no ranking tanto das percentagens de PIB investido em educação quanto no valor absoluto de dinheiro investido em educação. agora nós temos que mudar a maneira de pensar esse gasto. E o Fundeb agora foi um grande avanço. Eu acho que tem muita coisa pela frente, mas pelo menos tirou aquela espada de Dâmacris aí para falar de história de cima da cabeça do sistema de que tem que em tanto e tanto tempo renovar um processo. Agora você tem uma coisa um pouco mais orgânica para pensar verba e gasto com educação. Então eu creio que nós estamos num momento ímpar da nossa história para dar um empurrão na qualidade de ensino e educação que não vai mudar se não mexer no professor-autor e no envolvimento da família. Da família. E aí, portanto, não é só a Secretaria de Educação que tem que entrar. Tem que entrar esportes, lazer e cultura, tem que entrar assistência social, tem que entrar saúde. então são outras esferas do poder público que tem que se integrar no esforço de educar a próxima geração. Brasilina, pegando um gancho também do que o Paulo falou, fique à vontade para as suas considerações, mas voltando naquele tema que eu tinha dito, conversando com secretários de educação, um secretário que eu falei, eu falei, secretário, por que a gente não tem um sistema ou responsabilidade do governo do estado ou federal que unifique para que esses municípios que agora na pandemia tem gente que só tem Facebook, só tem WhatsApp, o professor não sabe mexer com isso, não tem um sistema, tem muita gente que não conhece, por exemplo, a Khan Academy, eu conversei com um professor que eu falei, o que é isso, não sabe o que é isso. Então assim, vocês que são da escola do futuro e fazem tanta pesquisa e fazem workshop, treinamento, eu vi que vocês treinaram vereadores, enfim, por que que quando chega numa pandemia nem universidades estão prontas, a gente voltou, parece que há 30 anos, quando a gente tinha o telecurso de primeiro grau, segundo grau, mais avançado do que a gente tem hoje nas escolas, por que que é tão difícil transpor essas barreiras brasileiras? Pergunta fácil também para a resposta difícil. É a resposta de um milhão de dólares, né? Veja bem, eu acho que, como os colegas antes já consideraram, a educação é um processo complexo, então você tem diferentes vetores que você precisa que você precisa mexer como se fosse um jogo, com diferentes atores, você tem esses atores, a educação é uma das áreas, quer dizer, o professor normalmente é um ser, eu costumo brincar, que o professor, a última inovação que ele aceitou sem promulgar uma greve foi o ônibus escolar, não é isso? Depois disso, tudo, se há em governo, sou em contra, né? Então, isso é uma atitude de resistência que às vezes é muito boa, porque tem certos núcleos duros, digamos assim, que precisam de resistência, mas, por outro lado, você precisa ter flexibilidade, né? Nós temos hoje, o contemporâneo hiperconectado, que é o momento que eu chamo de futuro agora, que é o que nós estamos vivendo, é o nosso dia a dia, ele traz nele uma série de distopias, de rupturas com valores que são necessários, porque não tem como, por mais que eu goste do tempo onde você tinha mais tempo de reflexão no passado, isso não se sustenta mais hoje em dia, né? Quer dizer, não adianta você querer, você tem a convivência hoje em dia de valores da modernidade, digamos assim, do século passado e valores do contemporâneo, então, o aluno, ele vai se expressar também através de memes, por exemplo, se você levar isso para o século passado, não tinha meme, ninguém sabia o que era isso, não faria sentido nenhum, né? Por outro lado, você tem o currículo das faculdades de educação que eu acho que está muito realmente distante desse contemporâneo hiperconectado e das necessidades e competências desse futuro agora. Então, realmente, eu acho que a pandemia, ela foi um acelerador, é como se fosse um acelerador de partículas na física, uma série de contextos que a gente vinha trabalhando e que antes estavam sendo adiados do tipo, ah, isso não é para agora, a gente não precisa se preocupar com isso, porque isso é só no futuro. E eu acho que tem um outro elemento também, eu estou tentando elencar, né? Então, a resistência, não querer sair da zona de conforto, né? As faculdades de educação de uma maneira geral, elas não criam para o novo e para a flexibilidade, elas criam para modelos mais rígidos e modelos do passado. Costumo dizer que a questão é que nós temos que formar o aluno para o futuro dele e não para o nosso passado. E a escola tradicional forma para o passado como se o passado fosse se refletir, fosse se repetir eternamente em ciclos e isso não acontece, né? Cada vez mais nós temos que lidar com o conceito de impermanência. O que existe hoje pode não estar aqui amanhã e eu não estou dizendo que isso é bom, mas isso é o que está aí. Quer dizer, você pode ter um site no ar hoje e por algum motivo amanhã ele não está mais no ar, né? Então, é a questão da impermanência, a questão de estar preparado para o novo, a questão de ser flexível, a questão de adquirir um novo conjunto de competências e habilidades que eu costumo chamar de literacias de mídia e informação que nos anos 90 e no começo dos anos 2000 a gente já estava trabalhando com isso na escola do futuro, mas todo mundo dizia que nós éramos futurólogos, que isso jamais chegaria para a educação, né? Então, aí, quer dizer, hoje em dia você vai ter a força de trabalho, digamos assim, imaginando a revolução 4.0 que já está aí, né? Como o presidente do Instituto falou, quer dizer, você já teve essa profunda revolução da internet e agora a internet das coisas, big data, inteligência artificial, chegando em uma série de campos de atuação humana, né? Na educação, ele estava sendo, quer dizer, as resistências em diferentes contextos, as assimetrias, né? Da situação brasileira que o Brasil é um país profundamente desigual, então você tem núcleos onde você tem conectividade em alta e núcleos onde as pessoas realmente não têm acesso, então é muito complicado você também criar políticas únicas para realidades tão diferentes, né? Mas eu acho que tem agora uma série de situações que realmente precisam de um despertar profundo, eu acredito que isso está acontecendo e infelizmente a reboque de uma situação que nos deixa todos muito desconfortáveis que é a situação da pandemia, né? Mas, por outro lado, eu acho que no caso da educação agora não tem mais volta, né? que eu acho que mesmo que a gente consiga a partir do próximo ano com vacinas competentes, tomara Deus que elas vinguem, não é isso? E que nós possamos retomar as atividades presenciais, mas eu acho que não tem, não é uma volta ao que era antes, né? Eu acho que o passado só se repete como farsa, a gente tem que entender que o futuro não é uma repetição do passado, e isso não cabe mais, né? numa sociedade que se conecta o tempo todo 24 por 7 e onde todas as reações, você tem um mercado financeiro global, você tem um mercado de saúde global, não é isso? Senão nós não teremos uma pandemia, né? É como o ebola, ele conseguiu ficar circunscrito na África. mas o que que faz que agora, então, esse novo SARS possa ser pandêmico? Viagens, conectividade, quer dizer, a gente não está conectado só através da internet, né? Nós estamos conectados através de navios, aviões, trens, então, veja, ninguém garante, então, o conceito de mobilidade é um conceito absolutamente disruptivo com relação àquela ideia de que a sala de aula não muda, a carteira é sempre sem rodinha, está tudo parado, a sala de aula é linear como no modelo de produção fordista, não é isso? A gente ainda vê isso nas melhores escolas, não só nas escolas públicas, mas nas escolas privadas também. Então, quer dizer, como é que a gente traz o conceito de mobilidade, inclusive para o mobiliário, né? Você tem que trabalhar com temas, com subconjuntos, com as estações de trabalho, agora, isso tudo dá muito trabalho para o professor, então, também é mais fácil, enquanto puder não mudar, não é? Então, é todo um conjunto, não estou querendo culpar o professor de jeito nenhum, mas nós temos aí, então, é a escola tendo que assumir um papel de que a ideia institucional não é só difundir conhecimento, transmitir conhecimento, é estimular a produção de conhecimento, né? Eu acho que é uma diferença que não é só semântica, é uma diferença profundamente nuclear, né? É onde todo mundo é dono do seu aprender, né? Inclusive o professor. Então, essa ideia de ser autônomo e de ser autor tira desse movimento antigo de replicar, né? Só a memorização. Quando eu falo que a principal competência é memorizar, eu estou falando que só basta replicar, eu não vou inovar, não vou criar nada novo, né? E a revolução da internet das coisas, da inteligência artificial, está querendo que as pessoas no mercado de trabalho possam criar, possam inovar, possam ser flexíveis, né? Possam lidar com diferentes tecnologias. Eu estava outro dia vendo uma entrevista muito interessante de um pessoal do agronegócio dizendo que o motorista de trator dele, o tratorista dele agora, precisa lidar com um sistema totalmente computadorizado, super avançado, quer dizer, aquela ideia do tratorista na força, não sei o quê, isso não tem mais, esse mercado de trabalho não está mais para esse profissional, né? Então, existem estudos mostrando que nós vamos ter uma horda importante de desempregados pela informatização pesada que vai acontecer cada vez mais e nós temos que, num país como o Brasil, onde a gente tem um volume muito importante de analfabetos funcionais e pessoas com uma alfabetização muito frágil, como é que a gente vai preparar esse pessoal para poder estar apto a competir? Então, eu acho que o papel da escola e da educação como um todo, não só da escola, mas da educação como processo, ele tem que ganhar o protagonismo nesse país ou nós vamos realmente deixar de ser o país do futuro, muito obrigado. Brasilina, você falou de conceitos muito importantes que eu queria que o Mário também nos ajudasse e anteriormente o Paulo também falou de uma coisa que ficou na minha cabeça que você falou em conectividade, eu fiquei pensando nessa conectividade que ele propõe entre secretarias, por exemplo, Mário, não só, por exemplo, a Secretaria da Educação trabalhar com educação, mas também a Secretaria de Assistência Social, enfim, de cultura, a gente vê, por exemplo, que está diminuindo o número de alunos nas escolas, vamos fechar as escolas, mas será que essa escola que seria fechada não poderia se transformar num centro cultural, num apoio social e junto com a educação? Eu queria que você elaborasse esse conceito um pouco, Mário, qual é esse tipo de proposta que vocês pensam para a educação integrada? Na verdade, voltando um pouquinho quando a Brasilina fala das pessoas que não conseguem ler, não conseguem escrever, analfabetos funcionais e tudo mais, o Brasil, ao invés de reduzir isso, tem aumentado. Os números de 2009 são de 27% da população e os números atuais já são de 29% da população. O que acarreta isso? As pessoas têm menos condição de entender o que ler. Se elas têm menos condição de entender o que ler, elas têm menores possibilidades de interferir no que acontece ao seu redor. Quando o Paulo falou de que a educação tem que ser integrada, escola e essas outras áreas, exatamente para que as pessoas tenham a ideia exata de onde elas estão inseridas. Essas crianças aprenderem o que é segurança, tem que aprender o que é, por exemplo, vacinação, como a gente tem que aprender o que dentro da comunidade está fazendo mal, o que é uma pandemia, como a gente falou aqui lá do nosso projeto lá no interior de São Paulo, lá em Paraguaçu, em que as crianças elas têm se integraram à Secretaria, a Secretaria de Educação se integrou à Secretaria de Saúde para um projeto em prol da saúde da população daquele lugar. Assim como pode ser também com a Secretaria de Segurança, quer dizer, como que as crianças entendem a segurança em volta e como elas influenciam seus pais em volta ali. Então, essa integração é positiva para a escola e é positiva para a comunidade em volta e é necessária. Quando nós começamos a integrar o professor autor, como disse a brasileira, com o aluno, com o pai e, a partir disso, com a comunidade, nós vemos todos se juntando para o bem comum. para o bem comum. Então, é esse tipo de integração que é possível. Mais do que isso, é esse tipo de integração que é absolutamente necessário. Pensem bem, dentro de uma comunidade, as crianças estão todas dentro da escola. É obrigatório. Acima de quatro anos, todas as crianças estão dentro da escola. Ali existe um núcleo que pode alterar aquele espaço. pode alterar o comportamento daquele espaço, daquela comunidade. Então, se nós trabalhamos bem a educação neste núcleo, aquele pedaço, aquela comunidade, também vai ser alterado. Por isso, a integração de diversas áreas. É necessária essa integração das diversas áreas. Se as diversas áreas utilizarem, vamos brincar aqui, porque a minha área é marketing, utilizarem a escola como espaço de mídia, para as mudanças que determinada área deseja, a escola cresce e a comunidade cresce. E há essa possibilidade. Ou seja, se o ensino deixar de ser... Porque o ensino hoje, o grande problema é que ele é absolutamente pasteurizado. Acho que foi o Paulo que falou, os sistemas de ensino pasteurizam a forma de ensinar. o professor tem lá a postila dele com as respostas, tem a aula que ele tem que dar no dia, ele senta, dá a aula, tem as respostas, o aluno vai embora. Não tem mudança. Você sabe, Mário, você está falando... Você está falando aqui... Imagina, estou passando aqui pela memória que dias que não saíram da minha lembrança, foi um dia que a professora de ciências falou assim, olha, vocês vão até... Era no interior, numa caixa d'água, vocês vão pegar uma pedra de cada uma dessas que vocês têm aqui, vocês vão aprender o que é basalto, foi um dia que nunca mais saiu da minha memória, visitar uma feira de ciências. Eu acho que as escolas, por exemplo, você estava falando, lembrando também do programa Escola da Família que eu já fiz reportagens, nos sinais de semana tem as atividades. E aí eu perguntei assim para a comunidade, mas vocês vêm? Porque a molecada já fica na escola segunda a sexta, você falou o quê? Eles adoram vir aqui jogar bola e tal, a escola era um centro que se expandia e atingia a família também. Eu falei isso porque o Paulo falou muito da importância da participação dos pais, o Paulo, e eu tenho conversado com educadores e eles sempre frisam, olha, pai não é educador, como é que você vê isso? Não é? Porque lá atrás, quando não havia nem escola, quem educava eram os pais, né? E a pandemia mudou um pouco isso, né? Como é que você está vendo essa participação da família nesse desafio da educação? Excelente ponto, porque essa pandemia aí tem esse aspecto, sim. Ela colocou o pai na nua e crua realidade que ele tem que tratar com o filho dentro de casa. e tanto que está na escola pública quanto na escola privada, o que o pai faz agora para poder ajudar o seu filho a aprender? Como é que ele participa do processo de educação? Porque essa terceirização da família para a escola, ela é prejudicial. É claro que o pai não tem a condição de formação para ser um educador como talvez antigamente alguns pudessem ser. Existe homeschooling por aí, é uma grande discussão, mas o fato é que a família é fundamental no processo de aprendizado do filho. Ela pode atrapalhar ou ela pode acelerar. Então, há uma parceria escola-família que é fundamental e ela estava se perdendo porque o pai acha que colocar o filho lá na escola e ir embora resolve o problema. E se ele for mais rico, então, ele contrata outros serviços, aulas particulares, aulas de balé, aulas de natação, cursos de férias e ele terceirizou a educação. Agora, eu queria colocar uma coisa assim, para mim, essa frase, para mim, é muito importante. Toda disruptura é dolorida, mas também é democrática. E o que eu acho que está acontecendo agora aqui, contra todas as expectativas, é uma total disrupção da maneira de fazer educação. Então, ela é dolorida, ela vai exigir do professor muito mais do que exigia antes. Eu converso com todos os nossos professores e eles são categorizados em dizer, estou trabalhando muito mais do que antes. Por quê? Porque agora ele tem que preparar uma aula, fazer essa aula pela internet, tem que ajudar. Eu vi uma professora do infantil da nossa escola lá, um trabalho primoroso, ela criou um avatarzinho para cada aluno. Então, os alunos entram na aula e tem uma figurinha lá, um bonequinho que é ele, desenhado com as características dele e ela conversa com aquelas personagens e os alunos conversam também. Isso dá um mega trabalho. Então, o professor vai gastar mais tempo para preparar a aula. Isso é dolorido, isso é dolorido, mas também é democrático, porque agora você está fazendo educação para todo mundo que antes não tinha acesso. Isso é tecnologia, isso aconteceu, como eu falei aqui, no setor de hotéis, então, a disrupção veio, todo mundo agora pode escolher o que quer, como quer e onde quer. O Uber fez a mesma coisa com o taxi. Você cria uma democratização do acesso e agora essa democratização vem de baixo para cima. E, para finalizar aqui o meu ponto, eu acho que a grande oportunidade é que esse assunto vem da periferia para o centro, onde essa democratização será a melhor sentida é no pequeno município, que tem lá 50 mil habitantes para baixo, que consegue integrar muito mais fácil do que uma grande cidade como os grandes centros urbanos ou como São Paulo. Então, eu acho que a revolução da educação, ela está na mão das prefeituras menores e da capacidade delas de gerir o seu recurso olhando a tecnologia como um fator de integração da família, do Estado e da máquina pública nas suas várias dimensões. Muito bem, bom, a gente está caminhando para o final, temos só mais três minutinhos, então um minutinho para cada um, começando pela Brasilina. Brasilina, muito obrigado já pela sua participação e quando eu olho o seu trabalho de pesquisa, uma pergunta que sempre fica na minha cabeça é o seguinte, a gente não precisaria de uma espécie de curadores desse ensino? Eu conversei com um especialista esse dia, que ele chamou de conteudismo, minha filha na sexta série está tendo conteúdo, um monte de conteúdo que eu só tinha no ensino médio, acho que é um exagero. E a gente tem muita informação, muitos cursos online, quem fala inglês pode estudar no mundo inteiro, só que parece que a gente está um pouco perdido com tanta informação sem saber um caminho que a gente tem que tomar. Eu queria que você retomasse um pouquinho disso e as suas considerações finais, por favor. É, em um minuto vou tentar usar meu poder de síntese total, novamente. Mas eu acho o seguinte, aos poucos nós vamos melhorar. A BNCC me parece que ela acertou no papel que ela está dando para a tecnologia como linguagem. A BNCC está colocando essa importância das literacias de mídia e de informação na formação dos professores e também nas novas atividades a serem desenvolvidas com os alunos. Então, eu acho que isso vai nos ajudar bastante. Com certeza, vai ser um trabalho importante de mudança, de comportamentos, de atitudes, de trabalho importante no sentido de que não é gratuito, eu digo, tem que ter um esforço, é como o inglês, no pain, no gain, quer dizer, para muscular dói. Então, criar essa musculatura nova para esse novo protagonismo vai exigir menos resistência e muito trabalho, muita abertura, muita flexibilização, mas eu acho que não tem volta possível. Para que o nosso país possa realmente ser um player mundial, o país é feito de pessoas e as pessoas precisam ter essas competências e essas literacias que possam dar para elas o domínio, a possibilidade de que elas sejam donas de seus destinos e de suas vidas. Eu acho que isso é importante. E a educação é esse caminho. Eu não vejo a possibilidade de você transformar o ser humano que não seja através da educação e da ciência. Nós estamos vendo isso na pandemia, não é isso? Rezar ajuda, mas é bom ter vacina. Esperamos que chegue logo. Brasilina Passarelli, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Quem quiser conhecer mais, é só dar um Google ali e conhecer mais do NACE, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação à Escola do Futuro São Paulo. Tem muita pesquisa aí, interessante, vale a pena dar uma olhada no trabalho dela. Mário, você com 30 segundos para a gente fechar, por favor. Bom, o que eu quero dizer é que a educação não muda só com recursos. A educação muda com pessoas, com metodologias que façam com que essas pessoas se apaixonem pela educação, se apaixonem por educar. Nós falamos de professor-autor, nós falamos de investir em treinamentos de professores, em trazer a família junto. Nós trabalhamos com isso, o Instituto Renovo trabalha com isso, trabalha com metodologias e abordagens que trabalham com professores, com crianças e trabalha também com as famílias. Então, é nisso que nós acreditamos, é a única maneira de mudar efetivamente a educação e investir corretamente na educação de base até o fundamental dois, fazer com que essas crianças aprendam a ler, a escrever e entender o que leem, entender o que escrevem. Eu acho que é disso, é disso que, daí elas conseguem utilizar usar a tecnologia de maneira inteligente que elas já têm acesso e dentro da qual elas já estão imersas. Eu acho que é isso. o Paulo, 10 segundos agora para você. Obrigado, Mário. Se você quiser conhecer o Instituto Renovo, vai lá, institutorenovo.org.br. Eles não têm só um trabalho com escolas, não, eles têm um trabalho que pode ser replicado nas escolas do Brasil afora. O Paulo, com as suas considerações finais, eu fiquei com uma curiosidade, quantos anos tem o Instituto Renovo? E eu não sei se você tem algum número de instituições que vocês já pegaram, assim, porque vocês pegam instituições, eu não sei se todas voltadas para a educação, investem conhecimento nisso, né? Eu queria que você trouxesse algum exemplo rapidinho para a gente ter uma base prática do que vocês têm feito. 10 segundos, agora você forçou mesmo, né, então? Não, tá bom, 15. O Instituto Renovo tem mais de 42 anos, porque nós começamos, como eu falei, com uma assistência social em periferia de São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Mas esse formato de Private Equity, ele vem desde 2000 e nós temos escola há 30 anos. Então, é um processo de aprendizado. Nós, como você falou, esse processo de Private Equity não é só com a educação. Educação é um foco para a gente, mas nós apoiamos muitos projetos, por exemplo, de o que chamavam antigamente de orfanato, que são as crianças que precisam ser apoiadas com famílias, nós apoiamos entidades que fazem esse trabalho, nós apoiamos terceira idade, nós apoiamos projetos de cultura, então, qualquer organização que queira receber um apoio, uma ajuda ou uma orientação pode se candidatar, há verbas para isso, há programas de filantropia que são voltados para esse foco, não tenho tempo para falar aqui agora. E, agora, olhando no site, você pode procurar e qualquer município que queira o nosso apoio para poder andar tecnologicamente melhor aí, com as próximas, no próximo quadriênio, nós estamos absolutamente abertos à disposição. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez e a você que nos acompanhou até esse momento aqui no Ideias e Debates, obrigado pela sua participação. O tema educação é recorrente aqui no Parlamento Paulista, que tem comissão específica para tratar deste assunto e você manda essas questões para a gente e a gente vai repercutindo aqui sempre que você pedir, tá bom? Até a próxima edição. Tchau.